Fala pessoal, tá começando mais um Pandacast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe e antes de começar o nosso vídeo de hoje, se você ainda não deixou o seu like, já deixa o like aqui embaixo, porque ajuda demais a gente a produzir mais conteúdos incríveis como esse. Inclusive, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa o sininho para sempre receber notificação toda vez que a gente lança um vídeo novo aqui no canal, tanto do podcast quanto de conteúdo. Inclusive, se você está pelo Spotify, já salva essa apelite para não perder nenhuma notificação também. E inclusive, conteúdo bom é o que não falta aqui. A nossa convidada de hoje, ela faz mais de um milhão por mês com lojas de e-commerce, além do fato dela ter um ponto físico e ela é cliente e parceira da nossa Card Panda, além dela ter criado essa marca em apenas três anos. Estamos aqui com ela, Nath Aguirre. Muito prazer ter você aqui. Muito prazer, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder compartilhar essa experiência. Espero que vocês curtam o episódio de hoje. E inclusive, Nath, olha, três anos que você está nesse mercado, está empreendendo. A Terezana, você já empreendia antes? Não, é a primeira vez. Eu era CLT, eu era engenheira, trabalhava com obras. Caraca! Já trabalhei em obras de metrô. Então você saiu de outro mercado para começar a empreender e tudo mais. Mas hoje, claro, você já é uma empresária grande no mercado, inclusive, muito conhecida. E nesses três anos, você fazer toda essa construção e tudo mais, você fazer pelo menos um milhão de faturamento por mês, eu imagino que seja uma trajetória larga e extensa até para você construir tudo isso. Mas antes da gente falar de números, de construção, eu quero conhecer o pessoal que está de casa e também quer conhecer. Quem que é a Nath Aguirre? De onde você veio? Onde que surgiu tudo isso que você construiu até hoje? Bom, eu sou a Nath, eu tenho 32 anos, né? Eu estava vindo do mercado totalmente CLT, eu era engenheira, trabalhava com obras. Mas eu quis me aventurar pelo marketing digital, achei que era um mercado que podia me trazer liberdade financeira, geográfica, que era uma coisa que eu prezava muito na época e prezo até hoje. Daí, a minha mãe, ela sempre teve lojas de roupa, mas era revenda, era um ponto físico menor. E às vezes nas férias eu trabalhava lá, vendia uma roupa ou outra, e eu já tinha sido picada por isso. E aí, eu falei, por que não testar? Veio a pandemia, eu fiquei um tempo mais em casa, comecei a consumir conteúdo de marketing digital. E a minha mãe, naquela época, por causa da pandemia, estava fechando a loja dela. Eu falei, mãe, e se a gente tentasse aventurar pelo marketing digital com roupas? E começou a loja na casa dela, para vocês terem ideia. Então, assim, foi uma coisa que começou aos poucos. E eu acho que, assim, uma coisa que a engenharia me trouxe, a vida, a maturidade, é sempre aprender com as lições aprendidas. Então, eu fiz muitos testes, eu fazia muita tentativa e erro. Fiz isso com anúncios, fiz isso com a loja. Fiz isso até chegar no nosso nicho, né? Porque hoje a gente é nichado completamente, em roupas confortáveis. Mas eu não descobri que a minha audiência queria isso. Eu descobri só com o tempo, testando. Então, foi as minhas próprias clientes que disseram o que elas queriam. Eu falo que hoje a gente vive um mundo muito em beta, né? Que você não tem que trazer uma solução pronta, você traz uma primeira premissa. E, a partir disso, o cliente, ele vai te mostrando o caminho. Então, isso foi muito rico para mim. Foi mostrar que eu tinha um ponto de partida. Mas tudo que eu trilhei até hoje, a maioria das vezes foi o meu próprio cliente, minhas amigas, consumidora. Porque, assim, eu falo que não é só cliente, eu já construí amigas nesse relacionamento. Que me disseram o que elas queriam. Então, eu fui nichando a minha roupa, nichando, nichando, até chegar no que o meu público-alvo queria. Mas foi a partir de uma primeira premissa. Não tinha nada certo, não tinha nada pronto, não teve receita de bolo. Isso é muito legal de dizer. Que, assim, a vida, ela é uma constante. E hoje, o marketing digital é assim. Ninguém vai te falar, faça isso ou faça aquilo que vai dar certo. Você só vai descobrir durante a sua trajetória. E eu vejo que, pela sua trajetória, a sua mãe já era uma empreendedora, no caso. Sim, sim. Então, por exemplo, você já tinha dentro de casa um exemplo para você ser... É o que você falou. Você já foi picada pelo desejo de ser empreendedora ali, no caso de você já estar em contato com a tua mãe. Sim. Mas sua mãe, hoje, ela tá ainda com a de roupa? Sim, não, a minha mãe tá comigo. Ela fechou a loja. Ah, legal. E hoje, ela é a responsável de produção. E também, por exemplo, hoje a gente elabora os modelos. Então, toda essa parte de confecção de roupa, modelagem… A minha mãe tem um olhar muito apurado, né? Então, ela dá todos os toques finais. Ela me ajuda a escolher estampa, modelo. Ela tá lá no dia a dia. Então, assim, ela faz um papel super importante também no dia a dia da Naguirre, pra ela acontecer. Ah, e show de bola. E uma coisa que até o nosso público ainda tá se acostumando com isso, é o fato de você direto falar o nome da sua loja. De fato, você é a marca da sua loja. Isso que é muito legal, né? Você tem a sua persona, é de fato você a cara da loja. Isso também quebra muito a objeção de quem tá em casa e tudo mais. E antes de você, da gente entrar nesse assunto, inclusive, eu queria até te perguntar. Como que foi sendo essa construção de você se tornar a Nath à frente da Naguirre? Porque a gente sabe que ninguém começa uma marca querendo ser a garota propaganda dela. A gente quer sempre ser o empresário pra fazer a gestão e tudo mais. Mas como que você se deu conta de, de fato, putz, eu preciso fazer esses anúncios, quero estar à frente da marca? Como que foi a construção disso daí? Então, eu acho que é muito mais fácil você vender e você anunciar alguma coisa que você já gosta. E tem também a questão da credibilidade, né? Então, a partir do momento que eu tenho um Instagram que tá linkado ao meu perfil pessoal, que mostra que eu sou a Nath. Se tiver qualquer problema, se tiver qualquer dúvida, eu vou estar lá, eu vou ajudar a responder. Eu tenho todo esse carinho, esse cuidado. Então, eu percebi que a minha própria audiência gostava disso e de ter essa credibilidade. Como eu falei, não foi nada que eu pensei desde o começo. Às vezes, até no começo, eu pensava em muitos modelos, em muitas influências, mas como eu tava começando, a marca era muito pequenininha, era a forma de eu fazer a coisa acontecer de uma forma, até com custo menor, pra eu testar. E aí, as coisas foram avançando, avançando, avançando. No fim, eu comecei a tomar gosto, aí eu fui tomando gosto. As clientes também foram gostando. Então, assim, foi uma coisa muito orgânica e espontânea. Não foi nada premeditado, não foi nada pensado antes. Foi acontecendo. E eu acho que quando vai acontecendo, eu creio que os resultados sejam mais gratificantes ainda do que algo planejado, né? Não, com certeza. Se falasse pra mim, a Nath, do escritório, engenheira, que rodava obra, que cuidava de metrô, que hoje eu estaria faturando um milhão com e-commerce, em roupas confortáveis, trabalhando com a minha mãe, tendo uma equipe de mais de 50 pessoas, eu falaria que com certeza é mentira, sabe? Então, assim, foi uma construção, mas, assim, não foi premeditado. As coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo, e eu fui agarrando todas também. Isso fez diferença também. E isso que é um ponto que eu até queria conversar contigo. porque hoje, com a idade que você tem, com tudo que você vem construindo, é até um ponto fora da curva. Porque empresários grandes no Brasil, a gente vê, às vezes, eles estão com 30 anos de caminhada aí, já estão no mercado há mais de 50 anos fazendo a mesma coisa, até eles chegarem no nível que eles estão. E você, com a visibilidade que você tem, hoje, pra uma mulher, pra uma garota, ou quem tá acompanhando a gente agora, que quer empreender, não sabe como, e principalmente a pessoa, não que seja no nicho de moda, nem qualquer outro. O que você vê que a pessoa precisa ter, pra ela, pelo menos, sabe, chegar a criar e dar esse pontapé inicial? O que você fez e o que você diria pra essa pessoa fazer? É, eu acredito, mulheres, aqui, ó, me escutem. Eu acho que faça o que você tem com as oportunidades que você tem hoje pra criar o seu futuro. Porque, às vezes, muitas vezes, a gente fica pensando, ah, o dia que isso acontecer, o dia que eu tiver essa audiência, o dia que meu Instagram tiver tantas pessoas, o dia que eu conseguir comprar essa marca, o dia que eu conseguir comprar esse tecido, e a pessoa não faz. Então, eu acho que você perde muito mais por não fazer. Então, assim, cria um plano com o que você tem hoje. Porque o que acontece? Você vai crescendo, você vai estruturando, aí você muda de patamar. Quando você mudar de patamar, você vai poder fazer escolhas muito melhores. Mas você precisa fazer essa mudança de patamar. Então, depende de você. O começo é sofrido, o começo você não tem audiência, o começo você tem Instagram sem ninguém, você não sabe fazer ads, você tá começando. Então, assim, o começo é difícil. Então, você tem que ter essa mentalidade que o começo é mais difícil. Mas, cada passo que você der, as dificuldades vão mudando de lugar. Então, assim, você já tem audiência, você já tem tudo isso. Mas aí, você vai... Toda empresa que cresce, as dores mudam, né? Então, assim, isso é bem legal. Mas eu acho que o importante é começar, dar o primeiro passo e ir aprendendo. E, principalmente, as lições aprendidas. Eu acho que isso que mudou a Nagir, isso foi o ponto, assim, principal da Nagir. É saber usar as lições aprendidas. Eu errei nisso. O que eu posso fazer para ser diferente? Porque se eu continuar seguindo o mesmo caminho, eu não vou ter resultados diferentes. E eu acho que muito empreendedor e empreendedoras, elas pecam nisso. Elas viram que elas erraram, elas não estudam o que errou e continuam replicando o mesmo erro. Então, assim, é importante ver. Não deu certo. Eu preciso mudar. Quais alternativas eu tenho? A, B, C e D. Vou testar as quatro alternativas e vou ver qual resultado eu colhi. Colhi esse resultado? Vou fazer esse teste de novo. Enquanto você fizer isso, a sua empresa vai ser dinâmica, a sua empresa vai evoluir. Se você achar que está tudo certo, que o mar está perfeito e tudo, o mercado vai lá e te derruba. Então, assim, o empreendedorismo é para quem tem jogo de cintura, para quem sabe que tem que mudar, que isso acontece, e vai seguindo a sua trajetória, entendeu? Então, eu acho que é uma retroalimentação e aprender muito com o que não deu certo. E aí, no caso, por exemplo, você chegou num nível onde você sabe onde você pode escalar, sabe identificar os problemas da sua operação e tudo mais. e tem gente que tem muito essa questão do próprio ego. Às vezes, as pessoas falam, ó, a sua operação tem isso aqui, precisa melhorar. Às vezes, a pessoa não quer mudar. E aí, você disse no início do podcast que suas clientes, de fato, ajudaram você a tornar onde vocês estão hoje. Então, eu creio que teve muita questão da humildade, de saber reconhecer, melhorar, performar melhor, e ouvir a cliente a nível de você querer mudar de fato e falar, ó, você não tinha falado que tinha que mudar isso? Mudei pra você. Eu imagino que a cliente deve se sentir tão recompensada em sentir isso. E como que você, de fato, como que você aborda as suas clientes pra pegar feedback? E principalmente o pessoal que já tem uma loja, já tem uma empresa rodando, como que ela pode performar essa parte, tipo, de ter um contato mais direto com o cliente? Porque não é só suporte, né? Sim. Então, tem diversas maneiras. A primeira é pelo direct mesmo, às vezes eu apareço lá e converso. A segunda é, eu já tenho algumas consultoras vendedoras que atendem, então, tem um grupo lá que eu falo, gente, tudo que vier de sugestão e tal, postem aqui. E a terceira é até um Google Forms que a gente roda em grupos VIPs. Falam, gente, olha, a sua opinião é muito importante pra gente melhorar. Então, dê sua opinião. Até na Black Friday, a gente fez isso pra gente entender o que o nosso consumidor preferia. Você prefere um brinde? Você prefere frete grátis? Você gosta mais de qual tecido? Colocava todas as opções de tecidos e dá. Então, assim, a gente foi vendo todas as objeções ou todas as perguntas e a gente mapeou nesse Forms. E, assim, é muito legal, porque a partir do momento que você constrói sua audiência em uma comunidade engajada, as pessoas, elas fazem parte. Elas se sentem do parte, elas querem participar também e elas querem responder. Então, é muito assim, de você criar, por exemplo, isso de eu ter a minha cara lá, isso facilita bastante, porque as pessoas sabem que é eu que tô falando, eu que tô por trás desse Forms, eu que tô por trás das vendedoras. Então, eu fui criando, realmente, esse relacionamento de ganha-ganha. E eu acho que essas alternativas são ótimas, porque, às vezes, a gente vai fazer um lançamento ou vai criar uma promoção. Na nossa cabeça, a promoção é excelente, mas na cabeça da cliente, ela não quer nada daquilo. Então, isso é muito importante. O empreendedor, ele não pode ter ego se ele quiser crescer mais rápido. Por quê? Porque a gente aprende com os nossos colaboradores, a gente aprende com os nossos clientes. E, assim, eu chego na humildade mesmo na nossa equipe, e a gente fala que até um dos princípios da Nagui é a questão de que, não é que você não pode errar, você tem que errar, você tem que ter humildade de assumir e falar, pô, eu tenho que fazer diferente. Porque as pessoas que mais vão amadurecer são as pessoas que vão errar mais, não são as pessoas que vão errar menos. Mas é o que você vai fazer depois que você errar, entendeu? Então, eu acho que é bem esse mindset que é importante para o empreendedor que ele quer ter sucesso e que ele quer ter um caminho mais rápido. Eu acho que eu poderia ter chegado onde eu cheguei hoje em 10 anos, mas eu acho que a maturidade também me trouxe isso, né? Eu, querendo ou não, vim aí de vários ecossistemas diferentes do e-commerce, e eu fui aprendendo. Eu acho que a gente tem que ser esponja, a gente tem que ir pegando tudo de melhor e tudo que não for bom você esquece, sabe? Também não ter esse ego ah, aquela pessoa fez isso pra mim e tal. Então assim, eu acho que também uma das coisas que eu vejo também quando eu vou escolher algum colaborador é se aquela pessoa que nossa, tudo é pesado, tudo é difícil, tudo não serve para trabalhar na Naguirre. Tem que ser uma pessoa que vai ver que errou e vai continuar querendo melhorar esse retroalimentar. Se ela vai ficar naquele pessimismo, naquela coisa ah, isso não foi bom, tô chateada, tô triste, não sei o que, não rola. Tem que ser gente de solução. Solução. E de fato, todo negócio que performa parece que é todo mundo assim, né? Parece que tipo, a gente não quer gente que fale de problema. Beleza, você pode ter os seus problemas, mas a gente quer gente de solução. Sim, com certeza. A gente identificou o problema? Como que eu posso resolver isso? Não reclamar do que aquilo tá acontecendo. Então gente, senta mudando a cadeira, ah, tô tendo um problema X, como que eu posso resolver isso? Pá, 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 pá. Vê qual que é a melhor forma de resolver e resolve. É assim que o empreendedor tem que ser, assim como a pessoa que performa bem tem que ser. E se você não quer ser empreendedor, mas você quer ganhar mais um salário pelo menos, você tem que agir assim pra você ser mais valorizado no seu serviço. Então tipo... Com certeza, são os funcionários que ganham mais uma organização. São os solucionadores de problema. Porque existe aquele funcionário que chega pra você e fala assim, eu tenho 10 problemas. Ou existe aquele que chega pra você, eu tenho 10 problemas e 10 soluções. Então assim, o dono do negócio, as cabeças da organização vão te olhar com um olhar diferente e você provavelmente vai ser o próximo a ser promovido. Com certeza. Entendeu? É meio que algo padrão, sabe por quê? A pessoa, às vezes, você que tá acompanhando a gente agora, você pode parar pra pensar na seguinte tese. Vamos supor que o seu chefe ou até mesmo se você é o próprio chefe, a pessoa, você não quer resolver problema, você quer escalar a sua operação, você sabe que virão problemas. É normal, é super normal. Tem gente que vira e fala assim, meu Deus, só acontece problema. Mas isso é sinal de evolução também, você resolver esses problemas. Quanto mais você faturar, mais problemas você vai ter. Exatamente. Mais rápido você vai ficar em resolução de problemas pra você crescer mais ainda e atingir outro patamar. E talvez problemas ainda maiores. Sim, com certeza. Então tipo, a responsabilidade é maior. Você lidar com mais gente de gestão de equipe, é uma coisa também que você tá lidando com pessoas. Não que são problemas, mas pessoas têm problemas, então você tem que saber lidar com o problema delas também. Inclusive, até entrando nesse assunto, falando de gestão de pessoas, em três anos, você já tá com mais de 50 pessoas na equipe. Inclusive, familiares, sua mãe no caso, tem mais família na equipe? Tem a minha mãe e meu pai que trabalham comigo. Então, trabalhar com mãe e pai, como que é fazer a gestão de pessoas dentro da equipe? Você trabalha com alguma assessoria? Você mesma trabalha, faz, por exemplo, mentorias de liderança? O que você faz pra você se desenvolver? E como que você lida com a gestão das pessoas na sua equipe? Sim, eu fiz algumas mentorias, mas assim, eu acredito que nada melhor do que você ter uma cultura forte. Você falar quais são os seus valores, quais são os aceitáveis, como essas pessoas têm que lidar. Então, você tem que, assim, pra mim é muito importante trabalhar com adultos, adultos reais. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem muitas crianças adultas, que elas querem só te mostrar o problema, elas não querem carregar as consequências. Então assim, eu trabalho com feedbacks constantes. Então assim, eu não vou deixar a coisa virar uma bola de neve. Não deu certo, não funcionou, ou desgastou com o cliente, ou desgastou com algum outro colega de equipe, ou desgastou com qualquer pessoa que seja. A gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai colocar na mesa tudo que não funcionou. Então acho que assim, é uma gestão honesta, uma gestão sincera, e principalmente, assim, a pessoa foi bem, ela foi além da curva, ela vai ser remunerada por isso, ela vai às vezes receber uma promoção. Ela não foi bem, ou por exemplo, eu detectei uma laranja podre, isso é bem importante. Laranjas podres são muito importantes serem cortadas. tem muita laranja podre fantasiada de morango. A partir do momento que você identificou uma laranja podre, você tem que tirar ela na hora, porque senão ela contamina a equipe inteira. Pensando em gestão de consequências também. Uma equipe inteira, ela tá vendo, elas estão conversando. Se elas veem que uma pessoa fez uma coisa fora da conduta, e fora da cultura da empresa, e nada aconteceu, não teve gestão de consequências, ela vai entender que ela pode fazer igual. Então assim, você tem que tirar as laranjas podres, principalmente pela gestão de consequências. Então assim, eu venho desse ecossistema já do CLT, eu já venho de empresas que funcionavam assim, e eu vi que funcionava muito bem. Então o que eu trouxe? Eu trouxe totalmente essa cultura pro meu e-commerce e pros meus funcionários, e eles sabem que as coisas funcionam assim na loja. Então acho que é a forma mais, mais assim, de você ter mais velocidade pra andar, você ser transparente com a sua cultura e com os seus valores. E até entrando, a gente tá falando de pessoas, e isso no caso das pessoas que já estão contratadas. Acho que uma das maiores dores e uma das maiores necessidades pra pessoa crescer é delegar. Com certeza. Então pra isso precisa contratar. Hoje, pra pessoa que tá ali, começou no meio, pelo menos saiu do meio pra ir pro simples ali, a pessoa tá precisando contratar a gente pro suporte, começou uma lojinha pra menina, o menino que tá ali, ele já começou nesses passos a começar a empreender e precisa escalar a empresa dele. Quais são os meios melhores pra pessoa começar a empreender? Contrata no freelance? Já contrata a CLT? Quais que são as melhores oportunidades que você vê pra pessoa gastar pouco ou, no caso, investir, né? Tem valor justo pra ela conseguir empreender ali e ter o lucro dela e ela conseguir escalar a equipe dela? Então, eu acredito assim, por exemplo, a nossa sede é em Campinas, aí tinha vagas Campinas, essas coisas, a gente fazia um job description falando o que são as funções importantes, o que precisava ter ou não. A gente contratava normalmente CLT sempre. Aí, por exemplo, em vendas, se você quiser dar uma motivação, você pode ter um fixo e você pode ter mais um variável de acordo com as vendas. Eu acho que isso é bem interessante. E, mesmo as pessoas que não são comissionadas, que não são da área de vendas, é muito importante você ficar de olho nelas. É o momento de promover, é o momento de ter um aumento salarial. Mas eu acho que, assim, na entrevista e nos primeiros meses, porque, assim, é muito importante também dizer isso. Na entrevista, a pessoa pode falar o que ela quiser, você pode estar achando que você está contratando uma pessoa e, na verdade, você não está contratando nada daquilo. Você só vai saber depois do primeiro mês. Mas eu acho que esses primeiros três meses, eles são decisivos para ter um realinhamento de expectativa. Porque eu já tive funcionários que, às vezes, eu contratei na entrevista e falei, nossa, resolvi os meus problemas. Está tudo resolvido. E aí, chegava no primeiro mês e eu queria morrer. Então, eu falo que é muito importante ter esse realinhamento de expectativas. Eu não tenho preguiça de dar feedback. Se precisar, eu vou aparecer todos os dias para dar feedback. Mas eu vou tentar de tudo desenvolver aquela pessoa. se eu ver que não dá para desenvolver ou ela infringiu alguma coisa da cultura que eu falei que não poderia, eu corto na hora. Então, eu acho que, assim, a gente não tem mais ou menos. É sim ou não. A gente tem que conversar. Ah, mas aquela pessoa fez isso, não sei o quê, mas ela estava talvez num dia ruim. Não. Se ela infringiu uma norma, um comportamento que é inadequado, ela não pode mais participar da sua organização. Então, assim, eu acho que eu sou muito, eu sou bem, assim, como eu vou dizer, bem analítica. Eu sou muito assim, ou é sim ou é não, sabe? Não dá para ser meio termo. Acho que as pessoas, às vezes, elas se perdem na gestão porque elas ficam, ah, mas coitado, talvez ele teve um problema ali, não sei o quê. E ela vai arrastando aquele problema e daqui a pouco, você, desculpa até a expressão, mas se você aceitar comer merda todos os dias, a sua vida vai virar uma merda. Essa que é a real. E, de fato, você normalizar atos ruins, você vai estar envenenando ali pessoas que nunca fizeram esse tipo de conduta. Vai estar corrompendo a sua cultura, exatamente isso. E esse tipo de coisa pode ser ruim tanto para você quanto para os outros, né? Porque, além do fato de como você própria disse, os outros vão estar vendo que você não tomou uma atitude adequada que você deveria. Então, essa falta de justiça também seria algo que contaminaria da sua parte, como gestora. Então, por exemplo, além da demissão, existem outras formas de você falar com o colaborador, porque, de fato, eu entendo que a gente deva até ouvir se aconteceu alguma coisa, mas o que seria uma situação onde você senta e conversa com a pessoa para entender antes de você mandá-la embora ou você entender para ver o que aconteceu com o caso, porque gestão de pessoas envolve também saber se comunicar, saber ter uma comunicação sem ser tóxico, mas também sem ficar passando muita mão na cabeça. Então, como que você aborda, como que você fala com a pessoa? Existe uma forma de você souber lidar nesse tipo de situação? Porque tem gente hoje que está aqui com a gente acompanhando que às vezes trabalha com todo mundo no home office. Então, você não tem aquele afeto com a pessoa de estar vendo ela no dia a dia, para você ter aquela cobrança, de ter aquela intimidade de cobrar. Então, como que você faz isso daí no seu dia a dia? Então, eu acho muito importante o feedback ele é correr com fatos e dados. Por quê? Não pode ser uma mensagem subliminar de tipo, ah, eu pensei isso, eu agitei isso, eu acho que você está triste. Não. É assim, por exemplo, vamos supor, é um vendedor que trabalha home office. Hoje, eu uso um sistema de WhatsApp que eu consigo ver tudo o que está acontecendo. Então, pode acontecer duas coisas, vamos supor. Ele não foi ético com algum cliente. Esse caso é demissão porque ele não foi ético, não é uma pessoa que aí tem um caráter duvidoso. Então, é demissão na certa. Mas vamos supor que eu vejo alguma mensagem que ele fez uma abordagem que não foi a melhor com o cliente. Eu vou chegar, olha, no dia tal, quando você fez essa abordagem com esse cliente, não é a melhor prática. Eu esperava que fosse assim, assim, assado. Aí, no dia tal, também aconteceu isso. Eu acho que também não poderia ser assim. Eu acho que tem que ser assim, assim, assado. Vamos fazer um plano de melhoria para as próximas duas semanas a gente fazer um feedback e aí a gente, eu vou começar a continuar olhando seus atendimentos, eu vou pontuar. Daqui duas semanas a gente conversa de novo. Daqui duas semanas a gente conversa de novo. Ele teve um desenvolvimento? O que a gente conversou realmente começou a acontecer? Ou não? Foi ladeira abaixo? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente pegar fatos e dados e desdobrar em cima disso para não ficar assim, eu falo que é um liquidificador de loucura, sabe? Para ser realmente argumentos concretos. Isso é bem importante. Eu acho que eu trago isso da engenharia que veio do meu CLT e ele funciona muito bem na minha gestão. Quando a pessoa começa a falar que ela acha isso, eu falo, mas você acha com isso um base em quê? Sabe? Quem disse isso para você? Você viu escrito aonde? Então, assim, eu sou bem dura com isso. Justamente para também não criar, por exemplo, teve um dia que a pessoa teve um dia ruim em casa e a outra pessoa também e virar o liquidificador de loucura. Não, me fale com fatos e dados o que ocorreu, o que você não gostou, qual mensagem foi essa, que horas aconteceu. Então, eu sou bem chata, eu posso dizer com isso, mas eu acho que eu fico com uma gestão que as pessoas, elas veem de uma forma mais equilibrada e principalmente justa. E até entrando um pouco nesse âmbito, eu vejo que para o empreendedor brasileiro, quando você lida com muitos funcionários, você também não pode ser muito bonzinho. Não. E as pessoas falam, ai, porque chefe, é cultural o brasileiro, o chefe é o vilão, ah, salário mínimo, esforço mínimo. Se você tem esse tipo de pensamento, a partir desse podcast, você vai ver que se você mudar o seu pensamento, você já vai mudar muito de vida. E você vê essa evolução gradualmente. Não vai ser você mudar esse pensamento e você já vai sair ganhando mais. Não. Isso é um processo que você vai construindo na sua vida. E aí, a gente não pode, de fato, ser muito bonzinho porque as pessoas, infelizmente, acabam saindo daquela, como que eu posso explicar? Daquela performance que a gente estabelece na empresa. Então, como que você consegue, você tinha comentado que o pessoal de vendas tem a parte da porcentagem. Como que você acaba dando mais, além de incentivo para o pessoal, por exemplo, se você faz algum evento ou prepara alguma coisa na empresa, o que você faz para estimular a galera a trabalhar? Ou como até mesmo que você pode, por exemplo, beleza, a pessoa ali, ela teve um bom desempenho, vou aumentar o salário dela, vou dar, tipo, tem empresa que faz cesta também. O que você acha que é interessante para a pessoa fazer hoje? Então, a gente é bem jovem e no começo, às vezes, até tinha limitações financeiras para isso. De um tempo para cá, tem funcionário do mês, então, assim, por exemplo, uma pessoa de destaque e, principalmente, se você vai destacar alguém em relação a todos, você tem que dizer o porquê. Então, é aquela pessoa que sempre adere a, sei lá, quando eu falo, gente, quem quer fazer hora extra? É a que faz? É aquela que chega pontual? É aquela que entrega mais? Porque é bem importante uma fala sua que a pessoa, às vezes, ela reclama de ganhar um salário mínimo, mas se ela não quer ganhar um salário mínimo para o resto da vida, vai ter um momento da vida dela que ela vai ter que entregar muito mais para ela ser vista, porque ela está no meio da multidão. Então, se ela quer se destacar, ela precisa realmente ser diferente, porque ninguém vai conseguir alcançar o próximo passo sem mostrar que está pronto, porque ali no meio, sei lá, de 50 funcionários, como que eu vou conseguir ver um pontinho ali brilhando? Ela realmente tem que entregar mais. Então, assim, se você quer sair do meio da multidão, você tem que entregar mais. E assim, tem, por exemplo, cestas, tem bonificação, tem eu chamar para conversar com a pessoa, eu posso almoçar com ela, eu posso fazer um jantar especial, eu posso dar alguma bonificação. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar as coisas no detalhe. Então, assim, as pessoas que estão em destaque hoje na Naguirre, elas sabem que elas estão em destaque. Algumas ações são públicas, ou seja, essa pessoa vai ser a funcionária do mês porque ela fez isso, isso e isso. Mas tem ações que não precisam ser públicas, mas ela sabe que ela está no momento de detaque, porque a gente foi almoçar junto, porque a gente teve uma ligação junto. E também, os momentos de comemorações coletivas. Agora, no dia 16 de dezembro, a gente vai fazer pela primeira vez uma confraternização, que já tem mais de 120 pessoas confirmadas, abrimos para familiares e tudo, vamos colocar música, churrasco, para comemorar o ano, porque são aquelas pessoas que fizeram a Naguirre acontecer durante aquele ano, entendeu? Então, isso é bem importante também. E é muito legal esse senso de representar uma marca, representar uma empresa. Você tem uma cultura, você faz com que as pessoas sintam-se importantes. Porque tem muita empresa e até mesmo você já trabalhou CLT, sabe como é isso na maioria das vezes, de você trabalhar e você achar que você é só mais um número. E no Brasil, teoricamente, a gente é induzido a imaginar isso, porque 100 mil pessoas se formam numa faculdade X todos os anos. Então, as pessoas, infelizmente, acabam sendo substituíveis. Sim, com certeza. É super normal, mas a gente acaba ameçando pela competência de cada um. E até indo mais pelo lado da sua própria performance, é pra você. Você tem hoje um ponto físico. Sim. Que você tem lá o ponto físico. A maioria das pessoas que acompanham a gente, eles não têm um ponto físico. Tudo digital, a maioria da galera é e-commerce com o sem estoque. Então, pra você acabar performando mais, você acha que você acaba sendo muito mais, sabe, acima da média trabalhando no seu escritório, você recomenda ter um escritório ou você acha que a pessoa de casa, ela pode ter também a alta performance dela ou você acha que varia de pessoa pra pessoa? Eu acredito que a pessoa, ela sendo organizada, ela tendo as metas dela, claro, que, por exemplo, hoje a loja, por exemplo, onde é o nosso centro de distribuição e showroom da loja física, ele está pequeno. A gente está já procurando outro ponto, a gente está num processo de mudança. Eu acabo trabalhando da minha própria casa porque não sobrou mais escritório pra mim. Se eu quiser, eu tenho que trabalhar da cozinha lá. Porque a gente ficou muito pequeno, a gente teve que contratar um volume grande de funcionários. Então, assim, eu sou muito organizada com as minhas metas, desdobro elas. Então, assim, por exemplo, eu vou gravar criativo, assim, eu fico muito na parte muito mais de branding, de criação de produto, gravando criativo. Eu gravo da minha própria casa, eu gravo da onde eu estou. Então, eu acho, assim, tem que tomar cuidado, que eu falei bem no começo, esse perfil mais vitimista, esse perfil conformado, de tipo, ah, eu não estou nesse resultado porque eu não tenho escritório, você não tem esse resultado porque você não faz. Porque se você fizesse, você teria resultado ou você teria resultados melhores do que você tem hoje. Porque eu acho que é muito importante você pensar em relação a um ano atrás. Eu estou melhor ou estou pior? Porque, assim, às vezes as pessoas, elas ficam esperando que elas vão sair, sei lá, de zero para um milhão de faturamento e isso não vai acontecer. Assim, casos raríssimos, você vai ser um do um, um de, sei lá, de milhões de casos e, assim, é mais difícil de acontecer. Então, você vai ter que realmente passar por etapas. Só que as pessoas, elas já querem chegar no final e elas não querem passar pelas etapas. E, assim, gente, é esse o problema, sabe? Eu vejo muita gente tipo, ah, eu queria ser que nem você e tal. Gente, vamos! Eu te ajudo! Mas você vai ter que fazer o passo a passo. O passo a passo é só você que vai poder fazer. Eu não vou poder fazer por você, entendeu? E até, entrando no... Você comentou sobre criativos, né? E, meu, é praticamente a munição na guerra. Sim. Criativo não pode faltar criativo. Você tem um modelo, um arroz com feijão que você faz seus criativos ali ou você usa, por exemplo, imagens, você faz vídeos. Qual que é o padrão dos criativos que você utiliza e que você vê que deram certo pra você? Sim. É bem importante falar, eu já vou falar do criativo, mas, assim, é importante você ter um criativo com um produto bom e, na hora que a pessoa entre no site, o seu site vai dar aquela oferta. porque eu vejo gente que faz criativo sensacional e não tem resultado porque chega na página do site ou o preço não valida ou a página do site é terrível ou, assim, a descrição é terrível. Então, sim, o criativo, ele é uma porta de entrada, mas quem vai fazer fechar a sua porta vai ser o site, tá? Então, é bem importante. Mas, em relação a criativos, eu também usei a mesma técnica do tentativo e erro, tá? Então, assim, eu já fiz criativos de todas as formas possíveis. Hoje, eu tô num criativos que eu uso bastante voiceover. Então, eu faço bastante imagens, a roupa de frente, de costas, eu mostro detalhes, eu mostro as estampas, as possibilidades. Eu mostro que é versátil, que você pode usar de tênis, você pode usar de sapatilha, você pode usar na rua, numa festa. Tudo isso, e eu faço uma narração em cima. As pessoas já se acostumaram com a minha voz, com o meu jeito de falar. Então, as pessoas já sabem, principalmente quando eu tô anunciando pra público de remarketing, que aquela lá é a Nath lançando um produto. E quando eu tô pra público frio, eu tento sempre ser criativa, colocar um efeito diferente no começo do vídeo ou quando, assim, sei lá, é um vídeo de 30 segundos, eu dou impacto inicial, lá pelos 15 segundos eu dou um outro impacto, com algum outro efeito, com alguma coisa, pra pessoa querer ficar e aumentar a minha retenção até o final do vídeo. Mas, como eu falei, é muito importante você ter criativos que sejam alinhados com a sua audiência, mas que você finalize o processo, porque só um criativo bem feito não resolve faturamento. E até mesmo nesse quesito, você indica alguma plataforma de edição ou que você utiliza, ou pelo menos, por exemplo, editou, renderizou, você só lança no Instagram, coloca no Facebook Ads, onde que você utiliza também os anúncios? Além de você falar a plataforma que você utiliza pra editar. Eu uso 100% CapCut. Ah, perfeito. Eu sou, desculpa a expressão, cadelinha do CapCut, porque eu sou mesmo, eu adoro o CapCut, adoro usar ele. E assim, é muito engraçado isso, porque eu já poderia ter terceirizado essa gestão. Mas assim, é o meu jeito de fazer os meus criativos, as outras coisas eu já contrato alguns profissionais, mas o CapCut eu não abro mão, eu gosto muito do meu jeitinho. Às vezes tem gente que vem e fala ah, isso não vai dar certo. Eu falo, não, vai dar. Aí o que eu faço normalmente? Eu sempre posto no Reels, normalmente no Instagram, daí eu vejo já comentários, likes, salvamentos, e eu já consigo entender com aquela audiência se aquilo lá é um criativo de sucesso. Aí a partir disso, eu consigo entender, porque assim, hoje eu tenho muita mentalidade de produto isca e produto esteira. Produtos esteiras, que são até já dando também um conceito, que às vezes alguém aqui de casa pode não entender muito, aquele produto isca é aquele produto para um cliente que não sabe quem é na guerra e não tem uma consciência alta da marca, nunca viu ela, mas é um produto que pode trazer a pessoa a ir a primeira vez para o site e comprar a primeira vez para testar, porque ele não sabe quem é aquela pessoa. Ele é um produto, às vezes, de um valor menor, ele é um produto que você vai ter uma profundidade maior de estoque, ele é um produto bem assim, que vai ser muito compartilhável, que as pessoas vão gostar, que você vai atingir um número maior de pessoas. Já um produto esteira, ele vai ter, às vezes, um preço mais elevado, ele vai ser de uma pessoa que já comprou umas duas, três vezes a sua loja para complementar o guarda-roupa dela. Então, eu penso muito no produto. Se aquele eu vejo que é um perfil de produto isca, eu vou jogar, às vezes, mais para público novo. Agora, se eu vejo que ele tem um perfil mais de produto esteira, eu já vou jogar mais para remarketing, para pessoas que já têm uma consciência um pouco mais elevada da minha marca. E nessa construção, você até chegou a comentar, tem coisa que você delega, tem coisa que você não delega. Você acha que, por exemplo, qual que é a métrica para você saber o que você delega e o que não delega? O meu tempo, que eu vou gastar, porque um dos maiores recursos que a gente tem hoje é o nosso próprio tempo. A gente acha que recurso é só ganhar dinheiro, mas não. O meu tempo vale bastante dinheiro. Hoje em dia, cada dia, se Deus quiser, vai valer mais ainda. Então, o meu tempo vale bastante dinheiro. pensando nisso, essa ação vai me gerar quanto? Se essa ação vai me gerar um retorno baixo, ou, por exemplo, sei lá, é um produto novo, super lançamento que eu quero testar. Pô, eu vou fazer 10 criativos para testar. Mas se é uma ação, por exemplo, que uma pessoa, eu ensinando essa tarefa para ela, ela conseguiria replicar e fazer por dois dias para mim, vai me poupar dois dias de tempo, é uma tarefa delegável. Então, eu acho que assim, é o quanto vai me gerar de tempo versus o impacto que essa ação vai me gerar de resultado financeiro. É, então, a gente vê que a questão do tempo e dinheiro realmente faz jus até na hora da gestão, né? Sim. E mais uma coisa que é importante, eu estava parando para pensar e fazer até uma análise, né? A nossa base, como eu já comentava contigo, é da maioria das pessoas que estão no e-commerce ou no dropshipping, no caso, mais especificamente, né? e-commerce sem o estoque, seria o dropshipping, para quem não sabe. E a galera também de infoprodutos, que está vindo muito para a Cartipanda, quem vende infoprodutos, de fato, é uma empresa mais toda digitalizada. São as famosas DNVBs também, uma empresa que nasce digital e depois vai para o físico. Vou chegar lá, hein? Inclusive, eu até queria perguntar para ti, qual seria o melhor dos casos? Por exemplo, hoje você estabelece metas mensais, anuais, como que você metrifica que o seu negócio de fato está crescendo? É pelo número de faturamento, número de contratação que você está tendo, porque você comentou comigo agora a questão de, tipo, ah, você olhar para um ano atrás e saber que você melhorou. O que você olha para saber se você melhorou além de faturamento e contratação? Você olha para si mesma, mas também existem outros pontos que a gente pode olhar, a questão da estrutura mesmo, vocês fazem reforma lá, porque talvez é um ponto que o pessoal que está no e-commerce de dropshipping ser estoque, não vai precisar ligar para reforma, não vai precisar ligar, às vezes você... Claro, você deve alugar o ponto ali que é onde você está, certo? Certo. Mas você pensa em comprar um ponto, acha que é melhor a pessoa ter um lugar dele sempre para alugar para ir melhorando, para gestão de pessoas. Você tem que pensar também que, por exemplo, se você for mudar o lugar da sede, as pessoas que estão envolvidas nisso vão ter que se deslocar também para um lugar que pode ser mais perto ou mais longe para elas. Sim. Então, para você, o que que hoje para você é mais importante na hora de você metrificar, na hora de crescer? Imagino que você até esteja olhando isso também para vocês mudarem para o espaço maior. Então, eu acho que assim, faturamento ele é importante sim, mas assim, até no caso, se for e-commerce, se for dropping, independente, o faturamento, você tem que tomar cuidado que da mesma forma que tem empreendedor que tem ego em relação à mudança, falar que tem que fazer diferente, tem muita gente que tem aquele faturamento, tem um ego absurdo, mas não tem resultado, porque você tem que olhar também o seu lucro líquido. Depois desse faturamento, o quanto vai te sobrar? Porque assim, a partir do momento também que eu tenho uma operação que tem estoque, eu tenho que ter um estoque inteligente, né? Um estoque inteligente de tipo, o que é curva A, curva B, eu vou ter muito, o que não é, eu vou ter muito risco de ter. Então assim, ter uma gestão, quem tem estoque tem que ter uma gestão bastante estratégica desse estoque. Então, eu acho que faturamento é importante, o quanto você está investindo em melhorias do seu próprio negócio, porque independente se você é na sede, pode ser sistêmica, pode ser algum cashback, pode ser, sei lá, pode ser várias ações que eu posso fazer para esse cliente. Então assim, eu acho que é muito importante você ver quanto você está investindo para aprimorar o seu negócio, quanto é o seu faturamento, quanto é o seu lucro líquido e também essas mudanças de patamar. Por exemplo, hoje é alugado e eu pretendo continuar mantendo alugado, mas eu tomo esse cuidado, vou mudar de lugar, não vou mudar para um raio muito maior que dois, três quilômetros para aquelas pessoas não terem impacto se elas tiverem que ir fisicamente, né? E eu acho bem legal isso, porque assim, a internet e assim, o quanto você pode colher de resultado depende do seu esforço, da sua estratégia. E assim, vamos supor, quando eu comecei na casa da minha mãe, eu jamais imaginava e eu lembro que hoje eu estou fazendo dois anos que eu estou nessa sede que tem quase 300, 350 metros quadrados. Quando eu entrei lá a primeira vez, eu falei, eu estou ficando louca, o que eu vou fazer com esse tanto de espaço aqui, vai sobrar muito espaço. E hoje, não tem espaço. E às vezes eu vou alugar um prédio muito maior e eu vou falar, nossa, o que eu estou fazendo com esse espaço gigantesco? E daqui três anos, dois anos, eu posso... Então assim, como a internet é onde os caminhos vão me levar, eles, quanto mais esforço eu tiver e mais escolhas estratégicas eu tiver, eles podem aumentar de dimensionamento, eu posso ter que estar num espaço muito maior do que dez anos. Então, eu acho que eu tenho que me customizar ao momento. Então, isso é bem legal de vocês ter um imóvel alugado do que eu reformar inteiro e às vezes depois não ser mais o que eu quero. Então, hoje, por isso que eu acabo fazendo essa escolha de alugar. E eu acho até legal esse tipo de insight que você vai passando pra gente, porque é algo totalmente diferente que a gente não vê aqui no conteúdo. Pra você que acompanha diversos podcasts, pra você que está ouvindo até no Spotify, você que já acompanha os nossos programas, você sabe que a gente não fala de ponto físico, é muito difícil. Pra gente falar sobre isso, de ponto físico e gestão de pessoas fora do âmbito físico, é muito normal. Agora, falar de um ponto físico onde você tem que reformar e colocar pessoas pra trabalhar junto no lugar, aí já é um pouco, está furando a nossa bolha. Então, tipo, pra gente colher mais insights ainda, eu queria até chamar a nossa entrada pro nosso Panda Quest, que é a questão que a gente vai puxar três cartas com três temas aleatórios diferentes e pra você que não conhece ainda, vai acompanhar de perto o nosso Panda Quest com a Nath Aguirre. Então, bora lá pra vinheta do Panda Quest. Começando agora a nossa dinâmica do Panda Quest com a Nath Aguirre, como descrito. Vou deixar três cartas na mesa, já estou embaralhando aqui, faz meia hora já as cartinhas. E agora, eu vou tirar o primeiro tema, tira o segundo por gentileza. Posso ver? Não, não, não. Tem que tirar, tá? Isso, só tira e deixa aqui. Vou deixar aqui no meio a outra cartinha também, tá bem visível pra galera. Deixar ela aqui perto da canequinha e nosso terceiro tema. Vamos agora pra primeira cartinha. Vou deixar você escolher uma. A do meio. A do meio? Vamos lá pro nosso primeiro tema. Eu acho que seja muito interessante a questão de influencer nesse tema aqui. Inclusive, eu acho que é uma das coisas mais primordiais pra você ter uma constância de vendas que é o tráfego orgânico. Nath, qual que é a melhor dica? O que você usa de tráfego orgânico lá na Nath Aguirre pra você conseguir atingir esse tipo de faturamento? Hoje, o que a gente usa muito, assim, e foi o que eu fui criando com o tempo, é o espírito de comunidade, né? Então, assim, hoje, eu vou lançar um produto ou eu mostro o meu dia a dia, eu mostro os bastidores da loja, justamente pras pessoas sentirem parte daquilo. Então, direto, eu mostro, ói, gente, cheguei aqui no estoque, hoje estão, a gente tá fazendo caixinhas de Black Friday, hoje, ai, o Paulinho tá cansado, o Paulinho é um dos funcionários da loja que todo mundo tem bastante carinho. Ou, gente, esse aqui é o bastidor da live, ou eu tenho dúvida entre essas duas estampas, vocês preferem essa ou essa? Você prefere esse modelo ou esse outro modelo? Esse espírito de comunidade, ele é muito legal pro tráfego orgânico, porque são pessoas reais que estão mostrando experiências, que estão mostrando o cotidiano. Então, assim, essa parte nos stories, nos stories, eu uso muito. E pensando em Reels, o Reels é o… pensando em Instagram, é a forma mais fácil de você atingir um público maior de pessoas. Então, faça aquela capa criativa, aquela legenda criativa pras pessoas realmente quererem clicar, conte histórias, os primeiros três segundos sendo bem chamativo, você não faz aquela coisa amassante, porque, assim, hoje a gente tem uma disputa por audiência. O pessoal tá rolando a tela do celular. Por que as pessoas vão assistir o seu Reels pra entender o que é a Naguirre do que não vai assistir o do fulano? Então, assim, aqueles primeiros três segundos, aquela capa legal, uma história envolvente, cores diferentes, produtos diferentes. Então, assim, eu acho que é bem legal o Reels. E na parte dos stories eu foco bastante em mostrar que a gente é uma comunidade, que a gente tá ali, que a gente é de verdade, que é real, que existem pessoas trabalhando. Então, assim, eu uso bastante essas duas estratégias em tráfego orgânico e venho colhendo bons resultados. Ah, e com certeza deve ser muito legal você chamar mais o cliente pra perto da sua rotina e do pessoal que também se identifica, né, com as pessoas que estão ali trabalhando. Bela dica, parabéns. E agora, vamos para a nossa segunda cartinha. Um tema que a gente chegou a comentar, inclusive você deu bastante detalhes sobre, mas agora eu quero saber qual plataforma que você usa, o que você usa de automação pra ela e principalmente a melhor dica que você pode dar sobre suporte. Tá. É, hoje, é, sobre suporte, assim, voltado pra WhatsApp, é esse... Ah, total, qualquer ponto de contato que você tenha com o cliente. Tá. Hoje, a gente trabalha de forma automatizada, pensando em WhatsApp, a gente usa o Bleep, tá? Aí, o que é legal, hoje a gente tem filas organizadas, porque qual que era o impasse que rolava antes? Eu tenho quatro ou cinco vendedoras, por exemplo, ou consultoras. Ali no meu Linktree ficava cinco, seis números e eu tinha que ficar rodando, porque, assim, pensando em probabilidades, uma pessoa vai entrar no seu site a primeira vez, ela vai ver o primeiro número de WhatsApp e vai chamar uma consultora se ela quiser ser atendida pelo WhatsApp e não pelo site. Então, era um pouco injusto a pessoa que ficava em último. Então, eu contratei uma ferramenta de automação, existe o Bleep, mas existem inúmeras outras, e aí a pessoa entra lá, ela fala, quero comprar. Se ela digitar, quero comprar, ela entra na lista das consultoras, as consultoras, aí eu trabalho um script com elas de, tipo, como ser o melhor atendimento, a gente faz encontros com elas, falando sobre isso, trocando experiências e chegando no melhor suporte ali para, em vendas. também na opção lá, quando ela entrar no WhatsApp, vai ter sobre o meu pedido. Se for sobre o meu pedido, ela vai cair no pós-venda. Caindo no pós-venda, ela pode perguntar sobre o rastreio, ela pode tirar dúvidas se o pedido dela teve algum atraso, teve algum problema. E tem, acho que uma terceira opção, chama quero cupom. Porque a gente mapeou também que as pessoas, às vezes, elas só chamam um atendimento humano porque elas querem um cupom. Então, você já pega, já mapeia aquilo e já coloca nas suas opções, entendeu? O cupom é bem importante. E assim, é bem legal porque eu sou assim também. Às vezes, eu não quero falar com ninguém, eu só quero o cupom da loja para comprar, entendeu? Então, às vezes, pensar quando você vê quais são as perguntas mais frequentes. Por exemplo, a gente começou a mapear qual que eram as perguntas que mais apareciam. Quero cupom, qual que é o endereço da loja física, que horas a loja física fecha, sei lá, entrega em Manaus, entrega em Recife. Então, assim, você já vai começando a mapear e se você colocar algum atendimento mais robotizado, sejam com perguntas inteligentes, entendeu? Que realmente vai ajudar o seu público e o seu funil a funcionar cada vez melhor. É, e isso tudo é muito importante até porque eu imagino que mesmo colocando as perguntas lá, ainda tem as mesmas dúvidas. Sim, e assim, a gente quer falar com alguém também. Então, é super normal. Sim. E agora, indo para a terceira cartinha e última, vamos ver o nosso tema. Bom, é um tema que a gente já conversado, inclusive, antes de começar o podcast, é o tema contingência. O que você hoje usa de contingência para, por exemplo, vamos supor que acontece algum problema no seu site, o que você utilizaria de contingência para você precaver que isso aconteça nas suas campanhas no Facebook mesmo? O que você usa de contingência na sua empresa no geral? Bom, vamos abrir em alguns likes porque essa palavra é muito ampla, a palavra contingência, ainda mais para uma engenheira, mas assim... Bom, pensando, primeiro você tem que ter bons parceiros. Como eu estou aqui na Cartpanda, eu uso a Cartpanda e uso a Cartpanda Pay também. Então, se você tem bons parceiros, você vai ter uma plataforma mais robusta. Eu escolhi usar a Shopify também, porque eu sei que é um site muito estável, que o jeito de cair vai ser quase impossível, assim, acho que a Shopify desde que eu estou há três anos, acho que nunca caiu, ou se caiu uma vez. A Cartpanda, ela é muito estável também, junto com o checkout transparente, que eu trago um checkout muito mais rápido para o meu cliente, para ele fazer a compra mais rápido. Então, assim, acho que o primeiro passo de contingência é tenha bons parceiros, isso é bem importante. Não adianta nada você falar que você tem uma técnica maravilhosa de contingência, mas seus parceiros são péssimos, sua loja nem para no site funcionando. Pensando em Facebook Ads, que é um tema que as pessoas pensam muito em contingência, tenha mais contas de anúncio, mas mais do que isso, para você não cair a sua conta em nada disso, você tem que ter um bom atendimento. Então, tenha um pós-venda, que saiba ser assertivo, que quando tem um problema, porque eles acontecem, que ele seja realmente aquele ouvido, que ele escute, que ele entenda, deixa o telefone dele, por exemplo, ah, é um feriado, deixa o telefone do cara do pós-venda, porque às vezes a transportadora está funcionando, mas o pós-venda, porque senão a pessoa não se sente ouvida, ela não se sente escutada, daí ela vai num reclame aqui, daí ela vai te denunciar ali, tudo isso. Então, eu acho que é muito importante você realmente ter um bom atendimento, trazer isso para a sua cultura, para as pessoas que trabalham com você, qual que é a sua expectativa de atendimento e ver isso no dia a dia se está acontecendo, porque é uma coisa, uma expressão bem legal, que assim, nada fala mais alto do que as minhas ações. Então, às vezes tem empresa que tem aquele bando de PPT, aquele bando de coisa escrita, chega no dia a dia e o atendimento é terrível. Então, assim, faça bons treinamentos e veja o que as pessoas estão executando no dia a dia. Então, eu acho que é bem importante, acho que tudo isso, assim, são coisas importantes pensando em contingência. E, Nath, depois de tanto insight bom, eu queria saber uma coisa mais pessoal, sua. Inclusive, eu queria até que você olhasse nos olhos de quem está de casa. O que você pode dizer para quem te ajudou em toda essa sua trajetória, até mesmo o seu marido que está aqui acompanhando, os seus pais que estão lá contigo, como que para você é o seu senso de gratidão com todo mundo que te apoiou nessa sua trajetória, até sair do CLT, até construir tudo que você construiu agora, faturando um milhão por mês, coisa que você nem mesmo imaginava que você estava comentando com a gente. O que você pode dizer para todo mundo que te apoiou e que te apoia todos os dias, até mesmo seus funcionários e colaboradores que estão contigo no dia a dia? O que você pode dizer para eles olhando nos olhos de quem está de casa? Tem uma expressão que falam que mais importante do que ir para a guerra, porque eu acho que empreender é uma guerra, porque é difícil, não é para qualquer um, você tem que ser muito resiliente, muito forte, mas é escolher quem vai para a guerra com você. Então, assim, faça boas escolhas, tanto na vida pessoal, porque se você tiver um e-commerce, seja ele com estoque físico, dropshipping, quem estiver no dia a dia com você, quando as coisas estiverem difíceis, vai ser a pessoa que vai estar lá no dia a dia, então faça boas escolhas, escolha um bom parceiro, mas não só parceiros afetivos, também parceiros do dia a dia que vão levar o negócio com você, que vão vestir realmente a camisa. hoje, graças a Deus, assim, na Naguirre, Deus tem colocado pessoas maravilhosas no meu caminho, que fizeram toda a diferença, porque uma organização só acontece com pessoas, então eu tenho excelentes companheiros de trincheiras, eu sou muito grata por eles, e obrigada por essa jornada, e a gente ainda vai ser a maior empresa de moda confortável desse país. Quem dirá, vamos já já estar aí no exterior também. Com certeza, sou demais, mulher, que isso. Inclusive, você comentou sobre isso no exterior, e a Cartipana quer estar junto contigo também, porque acho que você já está sabendo, que a gente está com essa pré-beta do global, então a gente acha você uma das clientes mais tops da gente, super comunicativa, super acessível também, inclusive, teve gente lá dentro da Cartipana que já comprou da sua loja também. Que legal. Então, a galera realmente tem um feedback muito bom, a gente também trabalha nesse sistema de feedback, a gente agradece muito a sua parceria, e eu falando como o Felipe mesmo, já te conheci no Panamit, e tudo mais, eu acho muito, muito top mesmo, principalmente, não só os ensaios que você passou aqui, mas você como pessoa também, uma pessoa muito acessível, uma pessoa muito educada, eu acho que para o próprio gestor, para a própria pessoa que está tocando um negócio, é super necessário ser um bom comunicador. Sim. se você não comunica bem, você não sabe delegar tarefas bem, se você não se comunica bem, você não vai conseguir fazer com que as outras pessoas façam o que você quer, da forma que você quer. Então, você já ser uma boa comunicadora já é um ponto principal, então, eu admiro muito isso em você, e eu, como o Felipe, falando pela Cartipana, queria te agradecer de coração, e saber de você uma coisa, qual que é o seu Instagram, para o pessoal que acompanhou a gente até agora, te seguir, para colher mais insights, e principalmente o Instagram da loja também. O meu Instagram é Nathaguirre, porque eu chamo Nathalia Aguirre, então, mas é N-A-T-H-I, Aguirre, do meu sobrenome, e a loja é Naguirre Shop. Como vocês viram, eu fui muito criativa, né? A Nathalia Aguirre criou a Naguirre. Como vocês podem perceber, a minha criatividade é gostosa. Mas, inclusive, muito obrigado pela sua presença, eu fiquei muito feliz, eu fiz o convite, e na hora, eu já tinha até falado, a gente se encontrou no RD Summit, eu falei, meu, precisamos de pessoas fora da bolha, que a gente já está acostumado. E que, na verdade, é pelo contrário, né? As pessoas não estão acostumadas com lojas sem estoque, mas na nossa bolha é o nosso normal. Então, isso que eu acho muito doido. Então, eu queria te agradecer de coração pela sua presença, pela sua participação, e pelo todo o trabalho que você vem construindo com a Nathalia. Obrigada, eu também quero agradecer vocês pela parceria. Estou muito feliz com a Cartipanda, as minhas clientes gostam muito de ter um check-out rápido, que já preenche tudo na mesma página. Eu consigo colocar meu order bumping lá, de colocar o cheirinho, porque o cheirinho também é a nossa imagem da loja. a pessoa pode no check-out já conseguir comprar o cheiro também com desconto. Então, é bem interessante. Então, tenho gostado muito das mudanças. E se Deus quiser, já vamos ser parceiros globais, parceiros de curso. Então, é só o começo, tenho certeza. E muito obrigado mais uma vez, principalmente pelo seu tempo e pela parceria que você tem com a gente, de verdade. E, gente, pra você que está no Spotify, não deixou o like ainda, meu Deus do céu, o que você está esperando? O quê? Toca nesse coraçãozinho aí, porque ajuda demais a gente a ter os próprios feedbacks do que você achou desse episódio. Inclusive, se você não sabia, aqui no Spotify, se você arrastar um pouquinho a tela pra baixo, você vai ver aqui embaixo, eu quero saber o seu feedback. Então, deixa a sua opinião, porque você ajuda demais. Eu e toda a minha equipe, são mais de 13 pessoas que fazem todo esse episódio acontecer. Então, se você acha que é só uma horinha aqui no estúdio, não, tem muito mais gente atrás disso aqui. Tem o Bruno, que é produtor, tem o Will, tem a Ana, tem toda a galera que é do design, do Machado, do Pedro, do Alexandre, todo mundo que está aí trabalhando com a gente, que se esforça demais pra sempre sair episódio com muita qualidade aqui pra você. Então, inclusive, se você está pelo YouTube, deixa o seu feedback, o que você achou desse episódio aqui nos comentários, chama a Lanati, fala pra ela. Se você gostou, fala pra ela também, porque as pessoas gostam de saber quando o conteúdo é de valor. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o pendito do sininho pra você sempre ser notificado quando a gente lançar episódios novos aqui no nosso canal. Inclusive, se você não conhece a Carte Panda, quer começar a empreender, não tem nem ideia do que você quer fazer, eu lanço vários vídeos aqui no canal que eu vou conseguir te ajudar a acessibilizar isso. Com a Carte Panda, você vai conseguir abrir o seu negócio e principalmente se você já tem o negócio. Então, a gente vai te ajudar a potencializar muito mais isso daí. Inclusive, talvez possa ser você sentado nessa mesa aqui um dia comigo. Então, eu quero agradecer você que até acompanhou até aqui esse episódio e principalmente se você ainda não segue a gente, segue a gente aqui nas redes sociais que está aqui embaixo, segue a Nath também. Inclusive, já quero deixar o meu muito obrigado a você por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau.